Paropeba Tava na Paropeba, curtindo no sapatinho Chegou com a sua tropa achando que ia dar golpe Te mostrei a minha jogada, falo que eu era foda Gastei o teu dinheiro, não peguei e fui embora Hoje as flancha rosa vai dar golpe em vocês Desceu casa perine e licor 43 Hoje as flancha rosa vai dar golpe em vocês Desceu casa perine e licor 43 Hoje as flancha rosa vai dar golpe em vocês Desceu casa perine e licor 43 Então desço fazendo macete, então subo fazendo macete Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida que ele Então desço fazendo macete, então subo fazendo macete Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida que ele Paropeba 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 Tava na Paropeba, curtindo no sapatinho Chegou com a sua tropa achando que ia dar golpe Paropeba Te mostrei a minha jogada, falo que eu era foda Gastei o teu dinheiro, não peguei e fui embora Hoje as flancha rosa vai dar golpe em vocês Desceu casa perine e licor 43 Hoje as flancha rosa vai dar golpe em vocês Desceu casa perine e licor 43 Hoje as flancha rosa vai dar golpe em vocês Desceu casa perine e licor 43 Então desço fazendo macete, então subo fazendo macete Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida que ele Então desço fazendo macete, então subo fazendo macete Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida que ele Então desço fazendo macete, então subo fazendo macete Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida que ele DJ OREIA! O mais brabo do Mato Grosso!